Você pra mim foi o sal Só pra ser, sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, segundo o destino, que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Sobrou! Bem, vamos lá! Oh, saudade da abertura Você pra mim foi o sal De uma noite sem fim Que acendeu o que soou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Oh, oh O meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim E segundo o destino, que surpresa Ele nos preparou Oh, oh O meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Black, CDs CDs CTR em gravações Se achando avião Marlissão, joias Obrigado pelo colo Tchau 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 Amém